10 horas e 18 minutos, pessoal, na Líbia, os sobreviventes de uma enchente histórica enfrentam agora a escassez de água, o risco das minas terrestres que foram arrastadas também pela correnteza. Quem vai conversar com a gente sobre essa situação por lá é a Priscilia Asbeck. Na sequência, nós teremos também a Américo Martins, trazendo também mais um retrato deste nosso planeta. Asbeck, bem-vinda. Oi, Elisa, bom dia. Bom dia a todos que nos acompanham. Então, Elisa, o número de mortos nessa tragédia que já aconteceu há mais de uma semana, com as fortes chuvas na Líbia, que depois fizeram duas barragens desabarem e deixarem boa parte da cidade de Derna submersa, a ONU chegou a dizer que 11.300 pessoas tinham morrido por causa das inundações no final de semana, mas depois soltou um novo relatório no domingo dizendo que os números oficiais da Organização Mundial da Saúde dizem que são 3.900 vítimas e 9.000 pessoas desaparecidas. Esse número de 11.300 teria sido fornecido pelo Crescente Vermelho Líbia, mas depois um próprio funcionário do Crescente Vermelho disse que não tinha passado esse número. Essa confusão acontece porque os corpos de vítimas estão espalhados, inclusive, pelas ruas da Líbia. A orla da Líbia foi transformada num local de recepção de canáveres porque muitos corpos ainda estão chegando pelo mar, inclusive, tem navegadores que estão tentando recuperar corpos no mar neste momento. Também outras áreas do país estão ainda inacessíveis, deslizamentos de terra dificultaram a chegada das equipes de resgate. Então, uma semana depois dessa tragédia, agora algumas regiões só recebem assistência a partir dessa semana, então, isso também dificulta a contagem de pessoas que, infelizmente, faleceram nessa tragédia. E, Elisa, o dilema que fica, como você falou, é para as pessoas que sobreviveram, porque essas pessoas estão tendo que decidir entre continuar no país e correr risco de contrair alguma doença, justamente porque a inundação acaba espalhando muitas doenças, existe um risco nesse momento de cólera, e o fato de muitos corpos estarem se decompondo nas ruas piora ainda mais a situação. E a outra alternativa seria deixar a cidade de Derna, mas também há um risco envolvido nisso. Minas terrestres foram espalhadas por algumas regiões porque foram levadas pelas correntezas. A Líbia é um país que já há mais de uma década vive um conflito, é governada por dois governos rivais, e essas minas terrestres oferecem um risco também a quem tenta deixar o país. Então, uma situação que continua sendo muito dramática por lá. No final de semana, também uma equipe de resgate grega participou de um acidente de trânsito, e cinco pessoas morreram, três pessoas das Forças Armadas e também dois intérpretes. Volto com você, Elisa. É muito dramático a gente observar, primeiro, o que aconteceu na Líbia, e também quando a gente amplia o nosso ângulo de visão, identificando as ocorrências em outros locais. Pessoal, nas últimas duas semanas, pelo menos dez países sofreram com grandes enchentes. É por isso que a gente está com o Américo Martins aqui na tela, junto com a Priscilia Asbeck, para a gente poder também trazer esse aspecto. Milhares de pessoas morreram, e a ONU tem alertado os governos sobre os perigos do clima extremo cada vez mais comum. É isso, Américo Martins? De que maneira olhar daqui para frente e conseguir alguma segurança ou alguma previsibilidade para a manutenção da vida de quem sofre com isso? Bom dia, Elisa. Boa tarde. A Priscila em Paris e bom dia a todos que nos acompanham aqui no live. O grande problema, Elisa, é justamente isso. Não existe previsibilidade e a situação está ficando cada vez mais complexa. Como você bem lembrou, a CNN fez um levantamento. Em apenas 12 dias, 10 países e territórios em quatro continentes diferentes foram atingidos por grandes chuvas e inundações, que deixaram milhares de mortos. O caso mais grave, obviamente, foi esse na Líbia, que a Priscila acabou de nos relatar, ainda com vários corpos sendo identificados. Não se tem exatamente nenhum número de mortos ali e outras doenças que vão acabar atingindo a população ali por conta, inclusive, dos cadáveres que estão em sepultos. Agora, vamos fazer esse levantamento. Em 12 dias, a Ásia foi atingida, por exemplo, com dois ciclones que atingiram Taiwan, China e Hong Kong. Então, o território de Hong Kong também sofreu ali. Houve mortes e muitos prejuízos em todos esses países. Foram dois tufões que atingiram a Ásia. E eles, em poucos dias de diferença entre um e outro, o que também não é uma coisa que acontece normalmente. A Europa enfrentou este ano o seu verão mais quente. E logo depois disso, foi abalada com chuvas torrenciais também. Uma delas atingiu o sul da Espanha, matando algumas pessoas. Mas também a Grécia, a Turquia e a Bulgária foram atingidos, especialmente pela tempestade Daniel, que depois acabou chegando na Líbia e provocando aquela catástrofe toda. No Brasil, obviamente, a gente acompanhou aí o ciclone tropical, que deixou, infelizmente, muita destruição e mortos no Rio Grande do Sul. E também temos que lembrar os Estados Unidos, onde aquele grande festival, The Burning Man, acabou sendo interrompido e as pessoas ficaram ilhadas, milhares de pessoas, pelo tamanho da chuva que aconteceu numa região seca, inclusive, dos Estados Unidos. Isso está acontecendo, Elisa, por conta das mudanças climáticas, do aquecimento global. E o que vai acontecer? A ONU está alertando que os países precisam se preparar melhor, porque esse tipo de situação vai acontecer com mais frequência, a não ser que seja revertida essa tendência aí do aquecimento global. A gente vai ter uma discussão muito séria sobre isso em novembro, na COP28, que vai acontecer em Dubai, quando os países em desenvolvimento vão cobrar mais uma vez mais ajuda dos países ricos para poder combater esse tipo de situação que está ficando cada vez mais comum, infelizmente, Elisa. Mara que nós vejamos também essa discussão nos Estados Unidos, Américo e Nova Iorque. Representantes brasileiros naquele encontro que fala sobre investimento, essas energias renováveis e tudo mais, possivelmente eles devem trazer esses aspectos tão urgentes e importantes. Está aí a fala de Américo Martins, também a Priscilia Asbeck comigo aqui no Telão. Um abraço duplo para esses dois, que eu adoro. 10 horas 24 minutos, minha gente, CPI das americanas. Lembra de conferir a bagaceira da inscrição aí, isso ajuda a gente bastante, pois somos novos nessa bagaceira aqui, sacou? E lembre-se de comentar, o que é muito importante, porque aqui somos um canal de discussão, de discussão política. A gente vê as notícias e a gente comenta e discute sobre elas aqui. Pode crer, lembrando então o quê? Que o que importa é os fatos. Não importa o que esse louco aqui acha desses fatos.